Bolsonaro e presidente Donald Trump em um encontro aqui nos Estados Unidos. Essa vai ser a primeira vez que o presidente Donald Trump e o presidente Bolsonaro possam estar juntos em um palanque. Sensacional! Eu vou contar isso pra você. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o joinha, compartilhe com seus amigos e vamos direto a essa notícia. Essa aqui do estado de Minas. Olha só o que diz essa matéria. A Organização do Encontro Conservador nos Estados Unidos chama Bolsonaro de amigo. Você acha que o Bolsonaro é conservador? Existem umas pessoas dizendo que eles acham que Bolsonaro não é um conservador. Então se você acha que Bolsonaro é conservador, coloca um. Se você acha que Bolsonaro não é um conservador, coloque dois. Vamos fazer essa enquete aqui e vamos ver quem é que ganha. Um, Bolsonaro é conservador. Dois, Bolsonaro não é conservador. O ex-presidente do Brasil participará da próxima CPEC em março nos Estados Unidos. Evento é promovido por apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump. A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima CPEC, cicla para a Conferência de Ação Política Conservadora, foi celebrada pela organização do mega-evento conservador no Twitter. Em publicação, após a confirmação da presença do brasileiro no encontro, a PEC citou as comparações com Donald Trump, republicano que presidiu os Estados Unidos em 2020, e chamou Bolsonaro de amigo. Muitos os chamam de Donald Trump da América do Sul. Aqui na PEC, nós chamamos de amigo. Diz a publicação da PEC, se apresenta na rede social como a maior e mais influente reunião de conservadores no mundo. O presidente Bolsonaro provavelmente estará junto com o presidente Donald Trump falando aqui nessa PEC. Nós tentaremos assim traduzir para você ao vivo, para você ter uma ideia, porque nós temos muita saudade de ver o nosso presidente. Galera, não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos, joguem todos os lados, porque assim que nós tivermos mais notícias aqui dos Estados Unidos, desse evento do nosso presidente Bolsonaro, junto com o presidente Donald Trump, nós mandaremos novidades para você. Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.